Moradores lá da Vila Silene estão reclamando da água, né, Adriano? Tem um vídeo aí, eles mandaram um vídeo aqui pro nosso Coroatana TV, eles estão pedindo aí pra que a Caima resolva a situação da água. Tá chegando lá na residência, a água fica assim, ó, durante todo o dia, isso aí pela manhã. Porque já por volta das 10 horas da manhã, eles dizem que já não tem água na torneira. E eles cobram aí uma manutenção no posto pra que a água possa chegar com força nas torneiras, isso na Vila Silene. Bota o vídeo aí no ar. Olha aí, Antônio Silva, condição da água da Vila Silene. Nós pedimos que você faça uma reclamaçãozinha pro povo da Caima. Vim olhar aqui o posto, rapaz, que não tem água, não. Pois é, reclamação dos moradores. O nosso WhatsApp é o 984-07-1251. 984-07-1251. Você quer que as autoridades estão em providência de algo que esteja errado aí na sua comunidade? Então faça isso, tá bom?